Eu queria que você me contasse do enredo da mocidade. Ah, sim. Conta um pouco do enredo da mocidade. Eu gosto muito, né? Porque fala de Oxóssi. Parece que tinha um time de futebol. Um time de futebol. Primeiramente, foi criado um time de futebol e tal. Tudo, toda essa coisa da mocidade dependente, da bateria, foi criado num terreiro de Candomblé, da Tia Chica. Essa deve ser a ligação da mocidade com o Candomblé, com o lado espiritual. Então, você vê que eles estão puxando uma história, uma história lá, mas lá do início mesmo. Na raiz, na criação. Antes da mocidade ser o que ela é hoje. Sabe? Antes da mocidade ser o que ela era. Passa pelo time de futebol. Isso, isso. Pelo lado espiritual. Pela fé, né? Pela fé, pela fé. Segundo, eu soube que a Tia Chica, por muito tempo, ela foi a Babalorixá da mocidade. Babalorixá da mocidade. No toque do agueré, no toque do agueré. Oxóssia é caçador, é o nosso protetor. Alô, meu povão de Padre Miguel! Vamos lá! A hora é essa! Oxóssia é caçador, é o nosso protetor. O que a rofa, na mira certeira, dono da mata, o que o que muta lambou. Seu AG1 já preparei na quinta-feira, no fundamento a batida incorporou. Sambore, pema, folha de jurema, a proteção de o abojo, o adé. Pai Oxalari deu seu diadema. Quem rege meu orim, governa a minha fé. Os de leis, a ancestralidade, o ala, que é tudo hebreu da mocidade. Oxóssia é caçador, de uma flecha só. Herdeiro de Emanjá, irmão de Ogum, aquele que na cobra dá um nó. Aquele apaixonado por Oxum, Oxóssia é caçador, de uma flecha só. Herdeiro de Emanjá, irmão de Exu, aquele que na cobra dá um nó. Aquele apaixonado por Oxum, Iboalamuma, atravessou, no canto ar virou São Jorge guardião. O rio inteiro em teu nome, meu senhor. Quem é de Oxóssia é de São Sebastião. Quem é de Oxóssia é de São Sebastião. Ô, ô Juremé, ô Juremá, caboclo lá da Juremé, cacique nesse congá. Ô, Juremé, ô Juremá, mandiga de Tia Xica, fez a caixa que é que é. Inverteu meu tambor, de Dudu e de Coré, foi querido, foi me queimba, de Jojo, o Agueré, fez do Aguidaví, baqueta da nossa gente, pra invogar nesse terqueiro, todo é homem independente. A-rê-rê, a-rê-rê comorodê, 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 a-rê-rê, a-rê-rê comorodê, toda a grande mocidade é cria de mestre André. Eu disse a-rê-rê, a-rê-rê, a-rê-rê comorodê, comorodê, a-rê-rê, comorodê, a-rê-rê, a-rê-rê comorodê, toda a grande mocidade é cria de mestre André. Valeu! Olha, emocionado. Primeiro de ver vocês dois aqui cantando na minha frente. Isso é uma honra. E você vibra, hein? Você vibra cantando. Aí, ó, puxou mesmo. Teus olhos. Ele olhava pra mim quando eu fazia aqui, emocionado. Isso é importante, fazer com amor, com essa paixão. E, pô, esse samba lindo que fala de orixá. Eu só tenho que agradecer a vocês dois. Um paizão, paizão, um homem iluminado e que você, né, jovem, como meu filho também, que tem 17 anos, aproveite, né? Aproveite com nossos erros, com nossos acertos e se torne um homem assim como seu pai, com personalidade. É um vencedor. Isso é um vencedor. Conhecido no Brasil, no mundo, uma pessoa que tem uma estrela própria, que tem luz. E que você também seja um homem também de luz, de estrela, que saiba que a vida não é só coisa boa, tem coisa ruim. E é isso daí que vai fazendo a gente se tornar um homem mais forte. É verdade. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti